Você está ouvindo Pequezinho de Verão da Sayuntrio Aproveite Doze mil pra gastar duas com doze putado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze 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 Piranha jogando, piranha jogando é o baile do cingado Doze doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar duas com doze putado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze 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 Piranha jogando, piranha jogando é o baile do cingado doze 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 door pente Doze litro transparente doze mil pra gastar duas com doze doze garrafa de uísque doze 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 Bala doce, 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 doce Fale doce, cá doce